E aí galera, já está sabendo calcular e preparar várias soluções, não é? Então, vamos ver hoje um outro tipo de solução que utilizamos muito em nossos laboratórios. Você sabe o que é e para que serve uma solução tampão? Para conhecer ou saber mais, fica comigo que após a vinheta falarei sobre isso. Eu sou a professora Dani e falarei um pouco hoje sobre os tampões. Se adicionarmos ácido na água, ela vai se tornar ácida. O mesmo acontece se adicionarmos uma base nela, ela vai se tornar alcalina. Os tampões são soluções que resistem à mudança de pH, quando a eles são adicionados ácidos, bases ou outras substâncias, ou mesmo quando é realizada uma diluição. Assim, um sistema tampão consiste em um ácido fraco, que é o doedor de prótons, e sua base conjugada, que é o aceptor de prótons. E juntos, eles mantêm o pH da solução sem grandes variações. A solução tampão é utilizada quando é necessário manter o pH constante em um sistema. Por isso, elas são bastante utilizadas em várias áreas da biologia, dentre elas a fisiologia vegetal. Para a extração de moléculas, como carboidratos, proteínas, aminoácidos, entre outros, principalmente quando precisamos adicionar ao extrator algum tipo de antioxidante. E por que adicionar um antioxidante? O escurecimento observado em maçãs ou batatas cortadas é causado pela oxidação de compostos fenólicos. Devido ao corte, os compostos fenólicos são descompartimentalizados e entram em contato com o oxigênio do ar. E, pela ação de enzimas, que catalisam a reação de oxidação, promove a formação de uma molécula escura. A principal enzima responsável pela oxidação desses compostos fenólicos nas plantas é a polifenol oxidase. Esses compostos fenólicos podem ser encontrados em todos os órgãos das plantas. E, dependendo da quantidade, ao ser realizada a maceração do material vegetal para extração de moléculas, pode ocorrer esse escurecimento e atrapalhar a quantificação dessas moléculas posteriormente. Assim, é necessário neutralizar esse escurecimento e o que pode ser feito com a adição de antioxidantes no extrator. E um dos antioxidantes muito usados para isso é o ácido ascóbico. Ele protege a oxidação dos compostos fenólicos por se oxidar no lugar deles. O ácido ascóbico é conhecido como a vitamina C. Por isso que, às vezes, quando utilizamos algumas gotas de limão ou laranja sobre maçãs cortadas, previne aquele escurecimento. Esse ácido ascóbico também é usado na indústria alimentícia com o mesmo propósito. Então, por ser um ácido, ao utilizá-lo nas extrações, é necessário utilizar um tampão para que não haja alterações no pH. Existem outros antioxidantes também que são utilizados com tampões para diferentes análises. Os tampões também são utilizados na extração e incubação de enzimas, onde o pH tem que estar de acordo com o pH ótimo da enzima que estamos estudando e não pode sofrer alterações. Na eletroforese, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos. Para o preparo dos tampões, utilizamos os sais. E como exemplo, temos o tampão fosfato, que é feito a partir do fosfato de potássio ou fosfato de sódio. O tampão acetato, preparado a partir do acetato de sódio e potássio, bem como o tampão citrato, também citrato de sódio ou potássio. Entre outros tampões que são utilizados nos laboratórios. Mas como saber qual sal utilizar para o preparo do tampão? Para isso, é preciso verificar se ele pode ser utilizado para o experimento em questão, pois alguns dos componentes dos tampões podem interferir no sistema e prejudicar sua extração, por exemplo. Outra coisa que deve ser observada é qual faixa de pH ele segura. Uma curva de titulação pode ser utilizada para isso. Por meio de uma curva de titulação, é possível verificar como é que o tampão se comporta ao ser adicionado pequenas quantidades de ácidos ou bases. A curva de titulação mostra em um gráfico a variação do pH no eixo Y em relação à adição de uma base no eixo X. A região onde ocorre menor variação do pH é a região de tamponamento. Nessa região, a adição de ácido ou base ao tampão tem menos efeito sobre o pH. Se sair para cima ou para baixo dessa região, o tampão perde a eficiência. No centro da região de tamponamento, onde a concentração do doador de prótons é exatamente igual ao receptor de elétrons, é onde o sistema tem uma função máxima de tamponamento, determinada por PKA. Geralmente, a função tamponante fica entre o PKA mais 1 ou o PKA menos 1. Por isso, temos diferentes tampões para segurar o pH em diferentes regiões. Esse exemplo do gráfico corresponde ao tampão acetato, cujo PKA é 4,76 e o pH que ele segura fica entre 3,76 e 5,76. O tampão fosfato, também muito utilizado nas análises na fisiologia, tem o PKA de 6,86 e segura o pH entre 5,86 e 7,86. Não precisamos fazer uma curva de titulação para os tampões, pois na maioria das vezes usamos protocolos que já indicam o tampão e o pH que precisamos utilizar, ou manuais que nos indicam as faixas de pH desses tampões. Outra coisa que precisamos observar é a força do tampão. Essa força de segurar o pH pela adição de ácidos bases ou outras substâncias é diretamente proporcional à concentração do sal utilizado para preparar o tampão. Ou seja, a capacidade do tampão está relacionada à quantidade de pares ácido-base conjugados, que podem se dissociar para estabilizar o pH. Assim, a concentração da solução interfere nessa capacidade. Depois de calcular, pesar e dissolver o sal, precisamos aferir o pH. Para isso, utilizamos o pH-metro e soluções ácidas ou básicas, conforme a necessidade da alteração do pH. Se quisermos um pH mais baixo do que a solução, precisamos adicionar ácido. E se quisermos um pH mais alto, precisamos adicionar uma base. Mas qual ácido ou base a gente deve utilizar? É sempre interessante observar a fórmula química do sal e utilizar um ácido ou base que tenha os mesmos constituintes, uma vez que eles podem interferir na reação dependendo do que estiver fazendo. Por exemplo, se for preparar um tampão de acetato de sódio, se tiver que baixar o pH, é interessante utilizar o ácido acético. Ou se tiver que subir o pH, então se utiliza o hidróxido de sódio. E mais uma vez, não esqueça de sempre preparar a solução e depois completar o volume só no final. Nesse caso, depois de calcular, pesar e dissolver, a gente precisa aferir o pH e depois, somente depois, completar o volume. Pois as soluções que são utilizadas, soluções ácidas ou básicas, que são utilizadas para aferir o pH, pode interferir, pode aumentar o volume dessa solução. Então, sempre, sempre, completar o volume depois. É isso aí. Espero que tenham gostado. E se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, que depois estarei respondendo.